E aí E aí E aí E aí Tá chovendo muito esses dias em São Paulo Hoje é 13 7 horas da noite Tá chovendo muito mas chegou aqui em casa Na casa Marombos blocos né Pra vai fazer a lavanderia aqui velho A lavanderia será feita aqui Eu vou fazer tipo um lounge né Pra gente tomar um Cachaça eu não bebo Qual a chance de eu meter o goró em casa Se for beber é pra chegar nas mulheres Sei lá pra dar um rolê carnaval Ano novo Eu nunca bebi pra ficar em casa olhando pro teto Então pra quem quiser Fazer um churrasquinho tem uma breja pra galera Vai ter um loungezinho aqui né Coberto e tamo construindo A rapaziada Meu primo ali vendo Tonho que trabalhava comigo ali também tá aí Tá com o caminhãozinho E Pega a visão qual o preço do bloco faz Sabe o preço do bloco Tem que saber mano Tem que saber o precinho do bloco Iniciando Toguro na área falando segunda vez isso Fideliza no like Fideliza no comentário Tem Toguro construindo tem like Ó galera Ó galera todos os bonés estão cadastrados aí no meu site Cada um mais bonito que o outro Esse aqui é pra você que estuda Estuda na plataforma ó Pesado Ó isso quebrada venceu Ó esse Ó Pesado Ó Ó O que mais gostei foi esse velho Olha esse Ó a rosinha também velho Essa linha de produção aí Tem que trabalhar né Seguinte rapaziada Mil adesivos vindo pra vocês aí Todos que mandaram pro Joias Gold né Empresa aí que eu mandei Pra vocês mandar direto com seus dados Quem não mandou não adianta mandar mais E estamos fazendo mil cartinhas aí ó E as meninas estão no Estão até de boné novo já ó Ó Jéssica deixa eu ver Ó Ó Ó isso Aí sim Vai fazer os mil Jéssica? Oi Qual a chance de fazer mil cartinhas? Todas Todas? Todas? Então galera a cartinha que você receber aí Tá passando pela mão da Jéssica e da Mônica aí Minha prima Exatamente Aí ó Todas com um selo Pega dos outros Com um selinho E já fecha aqui ó Aí depois é só colocar o nome Da pessoa Tem selo hein Fels Acabando hein Vamos ver quando você for Vamos fazer um treinozão Segundo treino do dia Pensei que você ia correr da gente Pô tá de volta Ah tá de volta aí ó Motivação total? É isso É Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora É isso aí mano Tchau pra quem é nóia Projeto tchau pra quem namora Tamo aí na casa Partiu o treino Todo mundo Qual? Tchau pra quem namora Olha a chance Olha o olho dela Partiu treinar? Bora pai E você pai? Tamo aí né Fazendo uns bico aí Ele falou que vai treinar comigo hoje Só que eu acho que Ela que me chamou pra treinar Será que é golpe? Não sei não Vamos ver É isso Você grava nóis pai? Grava O Toguro que tá gravando aí É o mesmo canal da EBTV Então Toguro grava pro canal dele Grava pro canal da EBTV Edita Posta pra vocês Sempre mano Fortalecendo nós Quero dinheiro não Só fortaleza no like No comentário E bora botar pra acontecer Pai Você viu que os cara tá comentando lá nos comentários? Não Você viu que os cara tá comentando? Não Dá uma olhadinha No vídeo da EB? No meu Seu? Qual vídeo? Todos? Cinco Tem a ver com macaxeira pai Vixe Fazer um treinozão mano Eu assustei Olha o estacionamento da Headfit Ficou com muita satisfação velho Olha isso Lotado mano Lotado velho E saber que a gente fez parte dessa evolução aí Tamo junto, tamo divulgando Eu fico muito feliz de ver uma empresa com sucesso E eu fazer parte disso né E o bonézinho mano, curtiu? Gostei demais Lembrando isso Tem que levar pro Nordeste Ficou lindo Quando eu chegar lá todo mundo já vai querer Igual os colantes Eu tenho que levar os colantes Precisa levar né Fazer cartinha pra rapaziada Na hora que eu chego na academia Mandei meu colante Você precisa fazer os seus né Os seus colantes É caro É caro? Ah mas aí Eu já comecei a fazer Até distribuir todos Enviei Só que pra enviar também é caro É pesado Bora treinar? Bora Nem tomou pra treinar? Tomei Lógico tomei Tomei o réu Não tomei o réu Tá suando já pai? Tá no veneno Bora Bora E aí fez a tatuagem novo? Tem tatuagem nova Espartano aí guerreiro Alguma hora Alguma hora Você viu uns comentários do idiota? Ou o Toguro não dá moral pro Ceará? Tem isso? Já viu uns comentários assim? Mano eu nem ligo pra isso Eu só ligo pra quem quer somar e deixar aquele comentário positivo Eu só ligo pra isso O Toguro não quer ajudar? Caralho Nada a ver Nada a ver O primeiro morador até hoje Estão aí na Casa Maromba Mas uma questão é pai Você tá catabolizando Será? Pode aumentar a dose daquela parada que eu te falei Não vai virar só Agora eu fiquei triste Eu vou zoar o Muralha Vou fazer o vídeo O Muralha ele tá errando na preparação Bora trolar ele Bora Fazer o Muralha Tá errando na preparação Ele vai ficar bravo Ele vai ficar puto Fala assim Muralha pode deixar de fazer cardio Não é preciso fazer cardio Não é preciso fazer cardio Não é preciso fazer o que você tá fazendo Se você tá fazendo errado E assim nós trolamos ele Não tem nada Vamos trolar o Muralha Muralha vai ver o vídeo aí Tá com nós o Muralha E aí Marcos Tá firme e forte? Tô firme e forte Tô bem mais feliz Tô vendo Por que tão o que? Tomou pré-treino? Tomou pré-treinozinho A musculação tá mudando a vida E é isso Então hoje é um treino com o Fabrício Aí pro canal da IBTV Meu primão aí Partiu Bora Tá indo certinho, ó Todo mundo treina aí Todo mundo focado na missão Cadê? Tá tremendo aí? Bom, depois do treininho de cor Caraca E aí, gostou da academia? Gostou, mano? Que chave Primeiro treino depois de ter voltado aí da cirurgia Três meses já sem treinar Agora... E hoje? Vai pro rolê? Vou com São Bento aí, ó Vai tomar banho lá em casa? É isso? Vamos! Caraca Caraca, vai pro rolezinho estudar plataforma Hoje é Dinho Alves Mandei mensagem pro Dinho Vou tá lá com ele Mirela também São Bento tá junto com a gente Mandei mensagem Porque eu tô negociando o show do DN, né mano? Então, eu fui no Labrisa Já negociei o show do DN Tô indo hoje No São Bento negociar o show do DN Sou empresário do DN Você que não sabe O MCDN tá morando lá em casa E vamos curtir hoje, né? É isso Partiu o cardio? Partiu É nóis Seguinte galera Eu tava vendo os comentários Eu tô vendo o comentário da maioria dos vídeos, né? Eu dou uma raspada Esse foi o comentário do vídeo anterior Dos comentários, né? E esse comentário me chamou muita atenção O cara que mesmo não tem noção Do quanto da gente queria estar no lugar dele Ele pode ser o que ele quiser Tem tudo aí, tem Toguro Mas quando o cara não quer Não importa o ambiente externo Nada acontece Eu já vinha reparando Que o vesgo não tava dando o máximo Nem o mínimo, né? Ele tá ali como turista, né? E eu coloquei ele numa função muito importante No meu canal Que era responder Parceria Era correr atrás de parceria Não correr atrás de nenhuma parceria Todas as parcerias que vieram Foram as parcerias que vieram até ele E ele não correu atrás de nada, né? Eu coloquei ele até pra mandar cartinha Não consegui Um mês tentando falar Pô, você tem que mandar mil cartinhas pra galera E ele, ah, vou fazer, vou fazer E não fez nada E ele tem uma puta oportunidade De ganhar dinheiro Além disso, tá do meu lado Fortalecendo Só que ele acabou, né? Não sei Achando que tá no mundo de Nárnia E eu vou ter uma conversa com ele agora E eu vou chamar ele aqui Chamei ele na realidade, né? Pedir pra ele descer aqui em casa Pra eu ter uma conversa com ele E eu vou perguntar pra ele o que ele quer da vida, né? E eu tenho opinião Eu vou pedir pra ele se ausentar um pouco Uma semana E ver o que ele quer da vida, né? Pra ele pensar E eu vou pedir pra ele, já amanhã ou depois Voltar pra onde ele tava, né? Se ele tem algum lugar pra voltar E vamos ver no que vai sair, galera Lembrando que eu não quero o mal de ninguém Não quero, sou ruim Mas eu quero produzir Porque em 2020 eu tô tendo muito gasto Muito investimento E eu quero que pessoas produzem junto comigo Não que montem nas minhas costas E eu leve, né? Vamos ver no que ele vai falar Galera, eu conversei com o Vesgo aí fora das câmeras, né? E eu pedi pra ele ficar um tempo afastado da casa Uma semana, duas semanas Pra ele pensar o que ele quer na vida Ele vê de fora o canal Porque muitas vezes ele está dentro, né? E acaba não vendo a oportunidade que ele tá tendo E eu acredito que Você tem um potencial, cara Eu acho que você tá desperdiçando isso E eu vou pedir pra você se ausentar Uma semana aí, amanhã Você consegue se enrolar aí? Você vai pra onde? Tem algum lugar por aí? Lá em Minas então, pai Vou comprar passagem Vou pra Minas Tem parente lá? Tem Minha família em Minas Tem Tem parente aqui em São Paulo Mas tem em Minas também É isso que eu tô precisando Acho que eu preciso sentir o calor da minha família Meu pai e a mãe O que você tem que dizer Pô, a oportunidade que você teve Eu pedi pra você correr atrás das parcerias, né? É Nem os adesivos que você mandou pra galera Que tá correndo atrás ali A Jéssica e a Mônica que tá fazendo? Então, eu acho que Eu acho que É Comodismo, pai Da pessoa Achar que a vida tá ganha Achar que É brincadeira Achar que a porta nunca vai se fechar Achar que A gente Que tudo é brincadeira Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Consente de aceitar que Em parte Se eu errei Eu Desperdício Estou desperdiçando uma oportunidade Que eu falo na verdade Milhões que ele não tá Que tá do lado do meu muro Que tá Que tá trabalhando com ele E aprendendo Sobre o marketing Às vezes Passava despercebido Eu Passava despercebido Passava despercebido A vontade E não Não tem nenhum tipo de vontade mesmo, sabe? Acho que Acho que É um É tranquilo você passar uma semana fora Duas, sei lá É E a gente conversa assim Tranquilo, tranquilo Vou dar uma Uma volta Vou dar uma Pra ver se eu quero realmente Comender Tem alguma coisa pra falar pra galera Na comenta É Eu vejo que a galera Todo mundo aí falando fora vez Fora vez Fora vez E galera Eu vou Vou falar uma coisa pra vocês Vocês estão certos Porque Se todo ser humano Se fosse como eu aceitasse que A verdade Viesse à tona Acho que Poderia, sei lá Ter um mundo melhor Eu tenho vários problemas Também Com Que eu Que eu tô Tentando resolver E Vou falar meu irmão É Conta pra pagar É É um aluguel de uma casa Que eu nem entreguei ainda É Umas Coisas que eu Sim gente galera Eu vou pedir pro Vesgo Postar uma foto lá no Instagram Falando que vai sair da casa É Posta aí agora e Comente lá Nessa foto Vou deixar o Instagram dele aí Pra Alguns comentários positivos Porque todo mundo merece Uma oportunidade Igual eu falei pro Osferio O Osferio tá evoluindo agora Ele ficou Até esses dias Não produzindo nada Então agora ele tá Produzindo pra ele E eu falei pra ele Que quando acabasse o projeto De 130 dias Ele tinha que somar pra casa Não pensar só no umbigo dele E somar com a gente Eu dei a oportunidade Ele tá começando Engateando no YouTube Primeira oportunidade Eu conversei com ele Como eu tô conversando com o Vesgo Primeira oportunidade eu dei E eu vou dar mais uma oportunidade Pra ele pensar E voltar com alguma solução Voltar mais motivado E Nada melhor do que Vocês mesmo galera O galera A galera tipo Canal shape inexplicável Não é Toguro Não é Vesgo Não é ninguém Não é vocês É os seguidores Mas se vocês falarem que não É não Se vocês falarem que é pra Uma nova oportunidade É uma nova oportunidade Se vocês falarem que é Que é uma nova aceitação Um novo progresso Pro canal É vocês Toguro vive Vive shape inexplicável 24 horas E acho que vocês também São o que? 250 pessoas simultâneamente Eu vendo E a galera realmente Presta atenção mano Olha o cara que comentou Se tem mosquito da dengue na cara É que do Toguro tem like mano O cara foi ver um O cara foi ver um pernilongo Na minha cabeça Então realmente Os caras que Eu vi um comentário Falando assim Vesgo inconveniente pra caramba Mas nem é inconveniente Acho que foi um pouco Mais de comodismo Acho que é Sei lá Vendo que tudo tá beleza E não tá pai Se vocês viram Eu não vou mentir pra vocês Tem algumas coisas erradas E vamos lá Vamos lá pra casa Eu vou Vou ver o que eu faço Seus pais veem os comentários dos vídeos? Vê Os pais veem os comentários Meus pais me cobram pai Cobram e aí O que você tá fazendo? E por que você não se cobra? Cara Eu Eu fati Comodismo Acho que eu me acomodei Tranquilo Então passa uma semana fora Vê o que você quer da vida E A gente vai se falando Então é um adeus É uma oportunidade Certo Tchau Tchau